Boa noite galera, quarta-feira dia 11 de agosto de 2021 Pra quem não me conhece meu nome é Cleito e eu sou motorista de aplicativo É isso ai galera, to encerrando mais um dia de trabalho aqui Fechando com 466 reais em sei lá 20 corridas, 21 não me lembro Acho que é 20 eu acho, ta ali, botei no story ali Fazer esse vídeo sim porque tem um monte de gente que fica mandando mensagem no meu Instagram, lá, no meu e-mail Perguntando da dinâmica antiga como é que faz, é o seguinte cara Tu quer saber como é que faz a dinâmica que tu vai ter que pagar, eu cobro 100 reais ai pra quem quer saber como é que faz uma sede da dinâmica antiga Quer, quer, não quer, nem perde teu tempo me mandando mensagem lá no e-mail, pedindo como é que faz Meu rico tempo precioso, e agora o meu tempo eu gosto de ficar trabalhando, eu gosto de ficar perdendo meu tempo à toa Então nem perde teu tempo enchendo meu saco lá no Instagram, lá, mandando mensagem, pedindo como é que faz Tu quer? Já vai, já me chama lá, mas sabendo que tu vai ter que pagar pra conseguir o macete Se não fica aí com a dinâmica picolé, tá agroizada Na boa não, é só pra o pessoal não perder tempo mesmo, né Todo dia respondo aí 10, 15 mensagens lá, os caras me perguntando como é que faz Achando que eu vou dar de graça, acho que eu vou perder meu tempo procurando alguma coisa pra ganhar dinheiro Pra passar pros outros de graça aí, né Cada um, cada um, velho Eu fiz dois vídeozinhos gravando a tela ali pra fazer a atualização ali do, que tá, atualização que tá bombando a dinâmica A Uber tá três perdas nos últimos dias aí, agroizado Tá botando, principalmente hoje, tá a dinâmica 1, 2 reais no mapa e tocando 2.0, 2.5 Aí eu fiz um vídeozinho gravando ali, mostrando a tela na dinâmica nova e depois mostrando a tela na dinâmica antiga pegando as corredas Tá bombando em todo o Brasil, agroizado Então, sabe, quem tiver interesse chama lá no Instagram ou no e-mail, mas sabe que não é de graça Quem não é inscrito no canal já se inscreve também Tu que tá olhando esse vídeo, se inscreve no canal, aí tem um monte de visualização no meu vídeo, mas Pessoal não se inscreve no canal, não curte Tá, agroizada? Vou deixar o link de indicação da Uber e da 99 Pop e link do Instagram lá Quem se cadastrar usando meus links lá, pode me chamar no e-mail ou no Instagram lá Que eu vou dar todos os caminhos pra te ganhar dinheiro, pra te fazer o que eu faço aí, ó Porque eu faço, sinceramente, bem acima da média do pessoal aí É, média de 400 reais por dia aí Onde eu teve, segundo eu fiz menos, ó Segundo eu fiz 300 e... Ah, 330, 300, mas eu trabalhei bem menos 11 horas eu tava em casa, hoje eu tô, já é... Dei uma esticadinha um pouquinho mais Agora já é 1 e-mail, acho que é 1 e-mail em casa Tá, agroizada? Então isso aí, um forte abraço E... Até o próximo vídeo Vou deixar os dois vídeos depois desse... Desse tapezinho aí, tá? Tá gravando a tela aí Falou, agroizada Um forte abraço, até o próximo vídeo Agroizada, aí, ó A mãe Uber aqui, ó Tem um... Tá tocando, ó, ó Tá 1 e 75 aqui o valor do mapa Vamos ver quanto é que tá tocando na dinâmica aí, agroizada Vou atualizar aqui o... Pro pessoal aqui, peguei a corrida aqui Pro pessoal, acho que esse vídeo aqui é pro pessoal que... Tá me perguntando se tá funcionando a dinâmica ainda antiga, normal Ela tá funcionando a normal Vou parar o vídeo e daqui a pouco vai voltar com dinâmica, tá, pessoal? Ó, ela tá tocando, pessoal Ela tá com dinâmica 1.3 aqui, ó 1.3 Tá tocando até desgaste esse volume que tá muito alto esse volume aqui Aí, agora voltou Ó, tá tocando, agroizada Ó, com dinâmica Vê quanto é que tá a dinâmica da Uber aqui Tá, tava um pila no mapa Olha só quanto é que tá a dinâmica da Uber Vamos ver aqui 1.5, gurizada Tocando 1.5 A dinâmica que tava cobrando 1.75 do passageiro só Olha que malandragem da Uber, né? Ela tá escondendo a dinâmica, gurizada Então, ó, pra quem quer saber Tá funcionando normalmente a dinâmica antiga em todo o Brasil aí, então, tá? Fazendo esse videozinho só pra fazer uma atualização, ó Tá tocando com dinâmica aqui Tô esperando uma coisinha boa agora Porque o horário de pico tem que pegar uma corridinha boa pra valer a pena Tá, gurizada? É só pra atualizar que tá tudo normal Tá tudo normal funcionando a dinâmica antiga ainda, tá? Forte abraço aí, pessoal Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!